Olá, pessoal, e nós estamos aqui com o podcast Comer Bem Pode. E essa semana eu tenho o prazer de entrevistar o Dr. Klisman, que é o nutricionista e uma pessoa que a gente já trouxe aqui e vocês adoraram. Vamos conversar um pouquinho com ele. Muito obrigada por você estar aqui, doutor. Prazer, bom. Diz uma coisa, Klisman, por que você foi para a nutrição? Bom, eu escolhi a nutrição depois de tentar outras profissões, então eu fiz faculdade de direito, não concluí. Depois eu escolhi administração, também não concluí. E eu encontrei a nutrição como minha última alternativa quando eu me deparei num processo de ganho de peso e perda de peso. O famoso efeito sanfona que as pessoas geralmente passam quando ganham peso e pretendem ou querem emagrecer. Então, eu tive várias tentativas frustradas de emagrecer, tive muita dificuldade. Hoje eu tenho 19 quilos a menos de quando eu procurei a nutrição. E aí foi algo que eu comecei a olhar quando eu mudei meu estilo de vida, procurando mudar a alimentação, procurei um nutricionista primeiro, fiz atividade física, me interessei pela nutrição e comecei a cursar e decidi que era uma área que eu gostava e que se eu conseguir mudar os meus hábitos e isso me fez tão bem, eu poderia também proporcionar isso para outras pessoas. Legal, isso é maravilhoso, gente. Proporciona para bastante gente aí a nutrição comportamental. O que é a nutrição comportamental? Bom, eu acho que assim... Chegou à nutrição comportamental, né? Tá. Quando a gente vai para a academia, a gente estuda muito bioquímica, fisiologia, né? Biologia, como que é a interação dos alimentos, dos elementos que compõem os alimentos com o corpo humano, né? E a gente pouco vê na graduação a parte comportamental, que é a parte que faz com que uma pessoa consiga aderir um plano alimentar e consiga manter esse plano alimentar no longo prazo. seja para ter mais saúde, seja para mudar uma condição estética específica, né? E é uma área que me interessou porque eu percebi, tanto com a minha experiência, quanto com a experiência que a gente vê hoje com os estudos científicos, que uma abordagem apenas dietética, muitas vezes, uma prescrição dietética, muitas vezes, não é o que vai fazer a pessoa conseguir chegar no seu objetivo e manter esse objetivo no longo prazo. Tem muitas outras variáveis que estão envolvidas, que precisam ser, de certa forma, controladas e manejadas, seja por um controle interno da própria pessoa, a pessoa exercendo controle sobre ela mesma, quando ela consegue ter conhecimento para fazer isso, seja com uma ajuda externa de um nutricionista que impõe alguns limites, metas, né? Então, eu escolhi a nutrição comportamental para ajudar as pessoas a manejarem a sua mudança no padrão alimentar e conseguirem sustentar uma mudança no longo prazo. Perfeito. Então, a gente sabe hoje que a prescrição dietética é importante, mas a nutrição comportamental vai além porque a gente olha para o indivíduo como algo único, cada indivíduo é único, que tem aspectos diferentes, como histórico de vida diferente, aspectos culturais, traumas, muitas vezes, que são fatores de riscos para transtornos alimentares, e também o ambiente que a pessoa vive. Então, são fatores que a gente precisa levar em consideração para fazer uma intervenção, para que ela seja de forma que a pessoa consiga aderir. Porque não é fácil, na rotina, propiciar ao paciente que ele adeira, tenha a rotina de uma alimentação mais saudável, sem atingir um pouco outros âmbitos comportamentais. Exato. Muito difícil, porque vem de todo um processo. Exatamente. E, às vezes, vem para você com quantas passagens com outros profissionais, e não consegue chegar ainda ao objetivo. Me diz uma coisa, qual é a relação entre a prescrição dietética, a restrição e a adesão ao planejamento alimentar? A gente precisa entender primeiro que toda intervenção dietética, em algum grau, ela vai ter uma restrição. Seja uma restrição por tipos de alimentos, então uma retirada pontual de algum alimento, como pizza, por exemplo, no dia a dia, que dificilmente a gente vai conseguir encaixar numa dieta. Seja um grupo de alimentos, como no caso dos lácteos, para pessoas alérgicas ao leite. Seja uma intervenção quantitativa, calorias, quantidades, ou até mesmo de janela alimentar, como no caso, o fracionamento das refeições, maior ou menor. Então, toda intervenção dietética, em algum grau, gera uma percepção de restrição ao indivíduo. Essa percepção pode ser maior ou menor de acordo com o tamanho da intervenção. Lembra que a gente, na nutrição comportamental, precisa respeitar aspectos individuais de uma pessoa que leva em consideração o histórico de vida dela. Então, qual é a relação dessa pessoa com o alimento? Quais foram as tentativas dessa pessoa com o alimento? Como é o padrão alimentar dela? Qual é o ambiente que ela convive? Quais são os aspectos culturais e os objetivos? A partir disso, a gente faz intervenções, que podem ser maiores ou menores, de acordo com o que a gente entende, na entrevista com o paciente, um pouco da capacidade dele de aderir ao planejamento. O que a gente sabe hoje? Que uma intervenção, quando ela é muito restrita, ela é demasiadamente restrita, ela passa do limiar de estresse que é suportável quando a gente é submetido a uma restrição. Porque, imagina que toda intervenção tem uma restrição. E toda restrição, ela gera em algum grau o estresse. Porque você concorda comigo que, ao inibir o impulso de comer algo que eu quero, eu estou tendo um desconforto? Às vezes, bastante. Bastante, né? Muitas vezes. Se privar de algo que você quer muito, mesmo em prol de uma meta maior no futuro, gera um desconforto. Gera. Então, se eu coloco intervenções que podem ultrapassar o limiar, que é a capacidade dessa pessoa de suportar esse estresse, a tendência é gerar mais falha do que adaptação. Certo. Então, eu preciso acertar o ponto da intervenção para que ela seja gradativa, ou seja, à medida que a pessoa vai aderindo ao plano, eu vou fazendo intervenções maiores, à medida que ela vai aumentando o seu autocontrole, eu vou fazendo intervenções maiores para gerar adaptação. E não falha. Então, o momento da intervenção, ela é importante. Aí a gente considera todos os aspectos individuais da pessoa. Então, isso não é de hoje para amanhã. Não. Não é de hoje para amanhã. Então, quem está assistindo a gente, que achar que vai chegar no nutricionista, vai conseguir de hoje para amanhã, hoje, 15 dias, 20 dias, 10 quilinhos, isso não existe. É muito difícil. Tá? A gente pega muita, a gente recebe muitas pessoas na clínica com uma expectativa muito alta. Tanto de resultado, como 10 quilos em um mês, eu já recebi vários pacientes, assim, como de adesão à dieta. Esperam não falhar na dieta. Só que quando a gente entrevista o paciente, a gente vê que não tem um histórico de 10 quilos em um mês e de nunca ter falhado na dieta. É que até, não tem como você nunca falhar um pouquinho. Você vai sair, às vezes, uma refeição, não tem? Exatamente. Nós vivemos em um padrão de sociedade, né? E comer é viver. Sim, exatamente. Então, assim, a gente tem que, o que eu falo para as pessoas procurarem profissional para um acompanhamento e uma orientação sempre adequada para o seu processo, né? Mas me diz uma coisa, como que ocorre a regulação da fome e saciedade? E como que podemos utilizar esse conhecimento para controlar a injeção calórica? Certo. A nossa regulação de fome e saciedade, ela se dá em dois aspectos. Primeiro, de longo prazo, né? Que é o equilíbrio entre o consumo, a demanda, que é o que eu gasto de energia e os meus estoques corporais. As minhas reservas, prioritariamente, de gordura corporal. A gente tem mecanismos fisiológicos que deveriam regular a nossa ingestão calórica, né? Considerando esses três aspectos, principalmente a gordura corporal, por exemplo. O nosso tecido adiposo hoje, que é a célula que comporta a gordura corporal, ela secreta um hormônio chamado leptina, que estimula a saciedade. Logo, se eu tenho um estoque de gordura e eu começo a acumular mais gordura, eu começo a ter maior sinalização de saciedade no sistema nervoso central. Contudo, quando o ganho de gordura é demasiado, a gente começa a ter uma resistência à ação da leptina. Então, uma pessoa que está em processo de ganho de peso, principalmente se estiver muito acelerado, ela deveria sentir mais saciedade. Mas, em virtude desse processo demasiado, ela tem uma resistência à saciedade. Então, ela pode comer mais, mesmo tendo mais estoque, mesmo tendo mais reserva energética. Porque não sinaliza. Porque não sinaliza, mas sinaliza numa intensidade menor. Ainda, o ganho de gordura corporal, a gente sabe que causa uma inflamação sistêmica. Isso tende a prejudicar a sinalização de um outro hormônio, que é a insulina. A insulina no sistema nervoso central também tem papel de sinalizar saciedade e inibir o apetite. Logo, se eu ganho gordura corporal, eu aumento a minha inflamação sistêmica, eu diminuo também a minha sensibilidade à insulina. Então, eu tenho dois hormônios que são funcionais no sentido de conseguir controlar o nosso consumo alimentar, eles não fazendo o papel deles. Meu Deus! E aí, eu tenho um consumo desenfreado de alimentos. Então, quem está em casa aí, está com os hormônios, você está sobrepeso, obesidade, estamos com os hormônios desregulados, precisamos regular esses hormônios. Exatamente. Só que a gente também tem a regulação do consumo alimentar de curto prazo, que é aquela qual eu ingiro o alimento, ele ocupa parte do meu estômago, causa uma distensão gástrica e também sinaliza no sistema nervoso central a sensação de plenitude, de saciação. Então, se eu como agora um prato de arroz com feijão e carne, pela distensão gástrica, eu vou ter uma sensação de saciação. A depender da composição do alimento ou da refeição, eu posso ter uma saciedade mais ou menos prolongada, quando o alimento chega no intestino. Então, quando eu tenho uma refeição completa com carboidrato, proteínas e gordura, eu tenho uma maior produção de alguns hormônios no intestino, como a colicistoquinina, peptídeo YY, GLP-1, que sinalizam saciedade. Então, quem aqui nunca comeu um prato de feijoada, que contém carboidrato, proteína e gordura e se sentiu saciado o dia inteiro? O que a gente teve? Um retardo da digestão, uma alta produção de hormônios que regulam, que estimulam a saciedade e inibem o consumo alimentar. Só que eu não preciso recorrer a uma refeição tão calórica como uma feijoada para eu ter essa sensação de saciação e saciedade. Eu posso utilizar do conhecimento da densidade calórica dos alimentos. Eu posso escolher uma refeição que contenha carboidratos, proteínas e um pouco de gordura, sem uma densidade calórica tão alta, que vai me gerar saciação e uma saciedade mais prolongada. Então, hoje a gente tem os alimentos de muito baixa densidade calórica, de baixa densidade calórica, média densidade calórica e alta densidade calórica. Se eu estou numa condição de sobrepeso ou obesidade com a minha sinalização de saciedade no longo prazo prejudicada, eu preciso utilizar de mecanismos que vão me deixar saciado por mais tempo durante o período do dia. Porque eu quero mudar o meu padrão alimentar, porque eu preciso ingerir menos alimentos para regular o meu peso e voltar a ter a sensibilidade da leptina e da insulina para regular de novo a minha ingestão calórica. Então, o que eu faço? Eu utilizo alimentos de baixa, muito baixa densidade calórica, baixa densidade calórica e até média densidade calórica. Quando a gente pega, por exemplo, 100 gramas de chocotone e a gente vê que 100 gramas tem 500 calorias por um cálculo que a gente faz. 500 calorias dividido por 100 gramas vai dar 5. 5 é uma métrica que faz a gente entender que é um alimento de alta densidade calórica. Quando eu pego 100 gramas de arroz que tem 130 calorias e faço o mesmo cálculo, a gente vê que ele se enquadra num alimento de baixa densidade calórica. E quando eu pego uma batata inglesa cozida e faço o mesmo cálculo, a gente vê que ele é um alimento de baixíssima densidade calórica. Então, se eu sei desse conhecimento, eu preciso utilizá-lo na prática para fazer a regulação do meu consumo alimentar para favorecer o controle da ingestão calórica. Perfeito. E aí fica mais tranquilo para essa pessoa ter sucesso numa prescrição dietética. Com certeza. É um dos fatores preditores para ter sucesso. Pessoal, nós estamos aprendendo, hein? Quem está em casa aí, ó, nutrição comportamental. Uma dieta prescrita é suficiente para obter o sucesso no emagrecimento? Olha, como a gente falou no início, só uma prescrição dietética muito difícil vai gerar, dificilmente vai gerar uma mudança duradoura. Qual o papel do nutricionista quando ele recebe um paciente? A gente falou logo no início da expectativa. Muitas pessoas chegam no nutricionista com a expectativa muito alta, muito elevada. Muitas vezes inatingível. E a expectativa muito alta, ela tende, quando não ser atendida, a gerar uma quebra da expectativa é o que gera frustração. Frustração dói. Você pensar que você não vai se desviar da dieta e que você vai perder 10 quilos em um mês e você não conseguir isso, machuca. Com certeza. Muitas vezes são essas frustrações repetidas que geram a sensação de frustração e a crença na incapacidade, o que leva à desistência. Então, só uma prescrição não é o suficiente. A gente precisa fazer um alinhamento de expectativa com o paciente. A gente precisa educá-lo nutricionalmente, dando conhecimento, como que eu expliquei anteriormente, sobre a densidade calórica dos alimentos. ajudando a fazer escolhas, mesmo em situações em que ele não vai seguir o planejamento. Porque, como você disse, a gente tem situações que nos levam ao consumo de alimento, como uma confraternização, por exemplo, que está ocorrendo bastante agora no final de ano. Então, a pessoa precisa ter conhecimento e ferramenta para saber como se alimentar. Não é se privar, saber como, o que ela vai escolher, o quanto ela vai escolher de cada alimento, para ela ter o controle da sua ingestão calórica e conseguir sustentar o resultado. O processo de aprendizagem educacional em consultório. Exatamente. Então, o paciente, muitas vezes, ele está com a sua atenção muito direcionada ao resultado na balança. Certo? A gente precisa mostrar para o paciente também que resultado não é só aquilo que apresenta na balança. A gente pode ter vários aspectos melhorando na sua vida que você pode não perceber através de uma mudança no seu padrão alimentar. Então, a gente tem, com uma intervenção dietética, muitas vezes, remissão da hipertensão, remissão de uma pré-diabetes, descontinuação de um remédio para dor por uma causa articular, por excesso de peso. Um intestino que não funcionava todos os dias passa a funcionar todos os dias. São ganhos maiores do que o da balança. São ganhos maiores do que a balança. Um estado de alerta, uma melhora na qualidade do sono. O papel do nutricionista, além de prescrever a dieta, é também orientar o paciente quanto à adesão à dieta, mas também como ele se relaciona com o alimento quando ele não está seguindo a dieta. e também fazer ele olhar outros aspectos, além do resultado que ele espera, que são reforçadores para ele continuar a seguir o planejamento. Muitas vezes, vê só a balança, né? Muitas vezes, vê só a balança. E aí, está fazendo troca de massa muscular, o corpo está modificando e quer a balança. Exatamente. E aí, a gente precisa, principalmente as mulheres, eu vejo que frustra, porque nós, em uma grande educação de composição de família, erroneamente, é o meu ponto de vista, a gente é criada a olhar à balança. E nós deveríamos olhar mais ao espelho, mais o percentual, e eu vejo que é uma discussão em convivência familiar. Não, mas qual o peso? Não, gente, não é o peso. Vamos ver aí. E aí, a gente observa muito isso. Mas me diz uma coisa, como manter a motivação durante esse processo de emagrecimento? Tudo começa com o alinhamento da expectativa. Se eu consigo alinhar uma expectativa com o meu paciente, que é plausível, atingível, eu evito a frustração. Eu consigo ter ele engajado por mais tempo. É por isso que as intervenções, elas precisam ser gradativas, para a gente conseguir mostrar para o nosso paciente as pequenas mudanças que estão acontecendo e ele está aderindo. Mudanças não só na balança, nas medidas, como se vê no espelho, mas também de adesão à dieta. Pacientes podem chegar comigo não conseguindo aderir todos os dias. Mas se ele adere três dias essa semana, quatro na outra e cinco na terceira, ele teve um resultado. Um resultado na adesão à dieta, que vai refletir na mudança da qualidade de vida e nos aspectos da composição corporal. A gente precisa também sempre estar atento que resultado é tudo o que nos faz bem. tudo o que gera uma sensação de prazer, uma sensação de alívio. Alinhar as expectativas com os resultados é importante, porque evita da gente ter a frustração e quando eu falo alinhar as expectativas é entender que desvios são esperados. Não existe uma pessoa que em algum momento não se desvia do plano alimentar. por mais rígida que ela seja, mesmo que seja a vida dela. A gente vê que até atletas falham, se desviam em algum momento. Principalmente após a competição. Nós não vivemos disso. Então, o que a gente precisa buscar? O equilíbrio. Então, alinhamento de expectativa, atenção aos reforçadores, que são os resultados, mesmo os pequenos resultados, como a adesão à dieta, mudança da composição corporal, um elogio que você recebe, um medicamento que você deixou de utilizar. Quando os desvios aumentarem, que eles podem acontecer em algum momento, por mais que a gente se engaje no plano alimentar, o ambiente está sempre mudando à nossa volta. E, de alguma forma, ele influencia nas nossas decisões. Ambiente de trabalho, né? Ambiente de trabalho, ambiente familiar, o estresse e o sono podem influenciar. Se os desvios começam a acontecer, ponderar os prós e os contras do comportamento atual e do comportamento desejado, é um exercício que precisa ser feito, de maneira descrita mesmo. Às vezes, a gente precisa olhar para alguns comportamentos e verificar quais são os prós e os contras desses comportamentos. Para a gente... Deixa a pessoa quer ou não mudar. Ver se a gente está na direção certa, né? Perfeito, perfeito. E me diz uma coisa. Qual que é a relação desse estresse e esse ganho de peso? O estresse, primeiro a gente precisa deixar claro o que é o estresse. O estresse, ele pode ser físico. Eu batia o meu braço na mesa e aí doeu, gerou um hematoma. Eu causei um estresse físico no meu corpo. Ou ele pode ser psicológico. No caso, uma discussão que você tem no trânsito, inibir um comportamento que você gostaria de fazer. E a gente... Vamos levar para o lado do estresse psicológico. O estresse psicológico, ele basicamente, ele inibe algumas áreas do nosso cérebro, como o córtex pré-frontal, que está relacionado com o controle de impulsos. Então, todo o estresse que eu me submeto, em virtude dos picos de cortisol atuarem nessa área do cérebro, a gente tem uma diminuição da atividade dessa área que é responsável por nos fazer inibir o impulso. Então, o estresse, ele pode dificultar a dieta por dificultar você... por fazer você não ter a capacidade de fazer boas escolhas. Vamos dizer assim. Então, uma pessoa em estresse crônico demasiado é uma pessoa que precisa de um cuidado psicológico, terapêutico, para conseguir mudar outras situações que chamam a atenção, como a alimentação, porque uma intervenção dietética, lembra que a gente falou que em algum grau tem alguma restrição e que vai gerar algum estresse. Então, uma pessoa que sofre de estresse crônico, se eu colocar uma dieta restrita, será que ela consegue seguir? Difícil, né? Difícil, porque ela vai estar com áreas do cérebro comprometidas, que são relacionadas a controle de impulso, a controle inibitório, que é o privar de um prazer agora em prol de um prazer que é maior, mas está no futuro. A gente chama isso de preferência temporal na nutrição comportamental. Quem tem alta preferência temporal é quem prefere o prazer agora, mesmo sabendo que o maior está no futuro. isso é mais difícil. É. Isso é um clientinho mais difícil da gente conseguir trabalhar, né? Exatamente. E aí, como que você faz nesses mais difíceis? Olha, como eu faço um monitoramento de alguns indicadores através do relato do paciente semanal sobre, por exemplo, como está o estresse numa escala de 1 a 10, eu consigo perceber se ele está com estresse baixo, médio ou alto. Pacientes que apresentam relatos recorrentes de estresse demasiado, eu faço encaminhamento para a terapia. Perfeito. Por quê? Porque o paciente precisa tratar primeiro o que está causando o estresse ou como ele lida com esse estresse para ele conseguir lidar com a mudança no padrão alimentar. Entra muito em questão porque o que regula o nosso estresse são atividades que nos causam prazer ou como nós vemos aquela situação por uma ótica diferente, talvez. E o alimento ele é ele pode ser utilizado como um regulador emocional. Se você passa por um desconforto emocional e você come um doce depois desse desconforto, as duas emoções são concorrentes, você não sente as duas coisas ao mesmo tempo, você vai ter um pico de prazer e uma diminuição do estresse. Só que isso gera um aprendizado que se perpetua a sempre se repetir. Eu fico estressado, eu sei que o doce vai aliviar meu estresse. nossa, se a mulherada fica tudo assim, ó a moçada que tá em casa, vamos aprender, vamos ter que diminuir isso daí, vamos ter que fazer com que de alguma forma nós consigamos esse processo de amenizar tudo isso. Acho que a gente não consegue sanar, mas amenizar para uma vida e uma qualidade melhor é interessante. O que a gente tem de interferência entre relação peso e sono? Qual que é essa correlação? Certo. adultos precisam dormir entre 7 e 9 horas por noite. Nossa, eu tô em 6 e meia. Tá em 6 e meia? Meu Deus, gente. Céu. A gente, toda atividade que a gente faz durante o dia, tem gás energético para o nosso cérebro, que gera um resíduo chamado adenosina, que é um subproduto do ATP. Então, o nosso cérebro gasta ATP, que é o substrato energético, gera adenosina e o acúmulo de adenosina, que é o que causa a percepção de cansaço mental, por exemplo. É aquela fadiga mental, estou cansado. E assim, como a gente acorda cedo e até o final do dia a gente tem uma vida muito agitada, ativa, a gente fala com muitas pessoas, a gente lida com muitos problemas, a gente está o tempo inteiro recorrendo às funções executivas, que são um esforço para conseguir memorizar algo, um controle de impulsos em outra situação, uma atenção focalizada em uma outra, a gente gera uma quantidade de adenosina significativa no cérebro, que é lavada quando a gente dorme. Então, quando nós estamos dormindo e nós dormimos com qualidade e tempo suficiente, a gente tem uma limpeza dessa adenosina que está no cérebro. E isso, basicamente, restaura as nossas funções executivas, que está relacionado com a autorregulação, como o controle do estresse, controle das emoções, dos pensamentos e o próprio controle de impulsos. que diminui a voracidade e esse excesso de comida que a maioria das pessoas tem. Só que tem um outro fator, quando eu durmo menos de 7 horas por noite, a gente sabe que nós produzimos imediatamente no dia seguinte mais grelina, que é um hormônio que estimula o consumo de alimentos e a gente tem menor sinalização da leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, se eu dormir 6 horas essa noite, eu tenho um impacto no dia seguinte de maior fome, menor saciedade e menor capacidade de fazer a minha autorregulação de comportamentos impulsivos, por exemplo. Nossa, coitado de quem trabalha à noite. Então, o dormir, o trabalhador noturno tem um alto risco de desenvolver sobrepeso e obesidade. Tem um estudo muito legal que acompanhou pessoas, colocaram pessoas, dividiram em grupos, pessoas que dormiram menos de 7 horas por noite, tinham um aumento do consumo energético estimado entre 350 e 550 calorias no dia seguinte. A gente está falando da pessoa dormir menos de 7 horas em um dia e no dia seguinte ela querer comer quase um Big Mac que é mais no seu dia. Então, pessoas que sofrem de insônia, que não controlam o seu sono, que não tentam regular o seu sono através da higiene do sono, por exemplo, estão mais suscetíveis a algum de peso. Esse é um fator que a gente precisa monitorar na clínica também. Além do estresse, o sono. O paciente precisa saber disso. E algo tão sério, tanta gente que tem insônia que está assistindo a gente e não consegue fazer higiene do sono, né? Exatamente. Fica na frente das telas até tarde. E hoje a gente tem vários artifícios, até no âmbito da nutrição. Indutores. Eu acredito que antes de nós podermos prescrever qualquer coisa, a pessoa modificar a relação comportamental ela já vai conseguir muita coisa. Sim. Se ela praticar a higiene do sono, não tenha dúvidas que ela vai conseguir melhorar a qualidade ou o tempo de sono. Na maioria das vezes é padrão ouro para tratar insônia. É higiene do sono. Higiene do sono. E é difícil, hein? Porque a maioria fica no celular até 9, 10, 11 horas meia-noite, hein? Sim. E a gurizada, a criançada também e é uma briga para poder pegar e conscientizar da importância de desgrudar um pouquinho dessas telas aí, desse excesso de luz do dia a dia, né? Porque em fazenda a gente dorme super cedo. Escureceu dali duas horas e está indo dormir. Devido à ação também que a gente verifica que a ação de melatonina é melhor. Agora, na cidade é uma loucura, né? É. É uma loucura esse excesso de estímulos. Mas me diz uma coisa, o que caracteriza esse comer emocional? O comer emocional é algo que eu vejo muito na prática clínica. Porque quando o paciente me procura, eu sempre pergunto quais são as dificuldades que ele identifica para mudar os seus comportamentos alimentares e atingir o seu objetivo. Antes de tudo, antes de apresentar como funciona o meu trabalho, eu preciso tentar entender se esse paciente conseguiu identificar alguma situação que impede ele da mudança. vamos dizer assim. E muitas pessoas relatam o comer quando se sentem desconfortáveis emocionalmente. Quando estão sob estresse, quando estão se sentindo mais ansiosas, quando estão tristes ou até mesmo entediadas. O que a gente gosta de sentir? Prazer. Certo? Sempre. emoções desconfortáveis como o medo, a tristeza, o tédio, é algo que a gente tenta fugir ou evitar de alguma maneira. E como o alimento é uma fonte rápida de prazer, você colocou na boca algo que é muito palatável, um doce que você gosta, um bolo que você gosta, vai gerar o prazer imediato. E lembra que o prazer é concorrente de outras emoções. Você não sente medo e prazer ao mesmo tempo. É, não. Você não fica preocupada e tem prazer ao mesmo tempo. Em algum momento essas emoções entram em conflito na qual uma se intensifica e a outra declina. Mesmo que posteriormente a emoção negativa entre aspas volta. Porque o prazer do alimento não dura muito tempo. Não dura quando a gente quer continuar no prazer e aí continua comendo. Exatamente. E isso como é um reforçador, como o alimento regula as emoções, principalmente os alimentos hiperpalatáveis, cria-se um hábito de eu me sinto estressado ou entediado, eu como um alimento, esse alimento modula a minha emoção e ele vira um reforço pra quando eu sentir novamente a mesma emoção, eu busco a maneira mais fácil de regular. Como eu provei esse autocontrole? Como que eu consigo? Então, o autocontrole ele passa por algumas questões que vão além do controle inibitório, que é o controle inibitório nada mais é do que eu controlar o impulso em busca de um prazer imediato visando algo que está no longo prazo. O autocontrole ele também está relacionado com as funções executivas que estão relacionadas com a habilidade de modular os seus próprios pensamentos, emoções e comportamentos direcionados ao objetivo. então quando a gente fala de autocontrole alimentar a gente precisa cuidar de vários aspectos para que a gente consiga ter esse autocontrole, chegar nesse autocontrole. E o autocontrole ele é como um músculo, ele também fadiga. Então, se eu estou num ambiente o qual ele é muito rico em alimentos hiperpalatáveis que eu preciso ficar o tempo todo resistindo ao impulso de comer em algum momento eu vou ceder. Se eu não tenho esses estímulos na mesma frequência talvez eu tendo que exercer esse mesmo autocontrole esse controle inibitório pontualmente eu consigo me adaptar mais fácil. Imagina você tendo que resistir sempre. Um trabalho numa padaria um trabalho onde a gente tem muita alimentação em livre oferta. Exatamente. Daí também é complicado, hein? Mas o autocontrole é treinável. Então, a pessoa precisa... Ou muda de emprego, desculpa. Pensa no longo prazo, né? Vamos pensar no longo prazo aí porque assim, a tentação é muito grande como é que nós vamos dar conta? A gente precisa controlar o ambiente. A gente precisa controlar as condições que nos controlam. E é mais difícil pra homem ou pra mulher quando você vê a rotina? Olha, depende muito do trabalho da pessoa. O que eu percebo é que os trabalhos que geram uma carga de estresse maior independente do sexo tendem a dificultar um pouco mais a mudança. Porque a pessoa tende a direcionar mais o autocontrole dela pra situação que ela mais precisa no dia a dia que é o trabalho. E a bebida alcoólica? Então, a bebida alcoólica ela tem um grande problema de diminuir a nossa capacidade de tomar boas decisões. Além de ser muito calórica, um grama de álcool tem sete. diminuir a capacidade de tomar boas decisões. Exatamente. Muito chique. Então, você que bebeu diminui sua capacidade de tomar boas decisões. Então, vai ter que diminuir. Exatamente. Você fica mais impulsivo. Tem uma relação entre o que o álcool faz no cérebro e o que a gente tem no nosso sistema de recompensa que é um estímulo maior da dopamina. Então, quando eu bebo eu tenho uma região do meu cérebro que é o córtex pré-frontal sendo inibida que é aquela região que a gente conversou que é capaz de inibir o impulso. Eu tenho uma diminuição dessa atividade e eu tenho uma ativação do meu sistema de recompensa. Então, tudo que está em volta do meu ambiente que me chama atenção que eu sei que pode me causar um prazer se torna mais atrativo. Então, fica mais difícil você controlar o impulso. E tomar boas decisões. Tomar boas decisões dependendo do ambiente complica mais ainda. Exatamente. Porque os amigos são uma coisa que influencia excessivamente na rotina das pessoas. Sim. Então, eu normalmente falo meu Deus, tal amigo, vamos pensar. Vamos ou não vamos com tal amigo? Normalmente, nem sempre a gente consegue parar para pensar não, vamos, vamos. E aí, o negócio dá uma complicada, né? Me diz uma coisa, existe uma dieta mais fácil para seguir? O que a gente vê na prática, Paula, é que todas as dietas quando a gente equaliza as calorias, elas vão promover resultados semelhantes, certo? Só que, o que a gente vê em comum das dietas que mais promovem adesão ao planejamento, que é o que a gente busca para o nosso paciente, que ele consiga seguir essa dieta por tempo suficiente até ele chegar ao resultado, para a gente manejar a dieta e ele continuar com esse resultado. São as dietas que trabalham o conceito de densidade calórica, que escolhe, a gente escolhe alimentos de baixa ou média densidade calórica, não que o alimento de alta densidade calórica não possa eventualmente estar presente no cardápio. Mas que não seja todo. Mas que seja uma minoria, que seja uma pequena parcela da dieta, uma pequena porcentagem. Se a gente trabalha muito bem o conceito, a estratégia de utilizar uma dieta com alimentos de muito baixa densidade, baixa densidade, média densidade calórica, a gente consegue fazer com esse paciente, que esse paciente tenha saciedade prolongada, tenha menos apetite e dessa forma esteja menos sensível a impulsos em busca de prazer. Gente, bioquímica pura, hein? Exatamente. Ou seja, vamos ter que dar uma olhadinha na bioquímica. Eu formei há 20 anos, eu fui professora de bioquímica os primeiros 6 anos de formato. Eu adoro. Gente, é assim, é encantador o quanto que o ser humano precisa de um equilíbrio, né? Precisa. E o quanto que a ação em nutrir adequadamente pra quem tá na nossa casa, quem tá em casa assistindo a gente, é essencial pro amanhã. Então, planta hoje, vai colher. Exato. Vai colher. E aí a gente observa o quanto a gente consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sim. Isso é muito legal. Como que superar o efeito platô nesse processo de emagrecimento que a gente, o que mais a gente observa na rotina de quem tá assistindo a gente, é emagrece e engorda, emagrece e engorda, deprime. Como a gente consegue colaborar quem tá assistindo a gente? Certo. O que acontece no médio e longo prazo que a gente percebe na prática é uma estagnação do peso em algum momento depois da intervenção dietética. Muito se cogita no meio fitness e até no senso comum que o platô, que a estagnação dos resultados, eles ocorrem por uma adaptação fisiológica, diminuição do gasto energético. Mas quando a gente olha para os estudos, a gente vê que embora o gasto energético diminua, a saída de energia diminua, ela não é o suficiente para interromper o emagrecimento. Certo? O que acontece é o emagrecimento com o tempo gerar um aumento da fome, uma diminuição da saciedade e a pessoa começar a furar um pouco mais a dieta, servir um pouco mais numa refeição, aumentar a frequência de utilização de alimentos, beliscar entre as refeições, mas principalmente diminuir o próprio gasto energético aquele voluntário que a gente vai para a academia, vai para a praça fazer uma caminhada ou fazer uma corrida. então o platô ele geralmente acontece por esses mecanismos, aumento do consumo energético e diminuição do gasto energético voluntário. Quando eu deveria depois do emagrecimento aumentar ainda mais a minha saída de energia ou manter essa saída de energia? Então o que a gente vê as pessoas que têm sucesso no emagrecimento são as pessoas que continuam ou aumentam a frequência ou intensidade de atividade física? Porque se eu aumento a minha saída de energia e a gente está falando que o emagrecimento tende no longo prazo a aumentar a fome pela perda de peso no processo de resistência a gente está falando que se eu aumento a minha saída de energia eu posso ter uma dieta com mais calorias utilizando da estratégia da densidade calórica para gerar uma uma sensação de saciedade mais prolongada para ter uma inibição do apetite então eu preciso manejar exercício físico saída de energia exercício e atividade física que é diferente exercício é quando eu vou para a academia e faço treino de musculação atividade física é quando eu passeio com o meu cachorro prefiro subir uma escada ao invés de pegar o elevador então o povo pode parar de preguiça gente eu o meu pai e minha mãe moram no segundo andar eu subo desde escada o povo acha um absurdo mas estou bem então estou bem na fita então algumas estratégias a gente orienta o paciente a executar na prática como controle de passos é uma estratégia válida definir o mínimo com relógio ou com celular aplicativo é bem baratinho barato e tem aplicativo no celular bom então não tem desculpa todo mundo tem celular exercício físico exercício físico planejado manejo da dieta com frequência o que é um exercício físico planejado para quem está assistindo a gente é basicamente você definir qual é o tipo de exercício que você vai fazer qual é a frequência de exercício desse exercício qual é o intervalo de descanso por exemplo uma pessoa vai começar a praticar musculação ela precisa definir um plano ela vai treinar quantas vezes na semana segunda, quarta, sexta terça, quinta e sábado todos os dias desejo dos nutri todo dia todos os dias que vai facilitar vai acelerar o processo então esse é o planejamento você precisa e muitas vezes a gente consegue fazer isso sozinho em outras a gente precisa de um olhar externo por isso que o tratamento multidisciplinar no caso da obesidade é o que mais promove sucesso no emagrecimento lembrando que quando eu falo sucesso a gente está falando de perda e manutenção desse peso é e aí quando a gente observa a perda e manutenção para quem está assistindo a gente é quantos meses é quantos anos olha a gente precisa ter um monitoramento de vigilância do peso pelo menos três anos após a perda ó gente três anos após a perda tá então não é de hoje para amanhã não porque a gente consegue hoje ver na literatura que mesmo com acompanhamento multidisciplinar nutricionista educador físico psicólogo existe uma alta taxa de reganho de peso depois dos dois anos entre dois e três e até cirurgias né procedimentos cirúrgicos que não é um milagre o que a gente consegue ver Paula hoje é que em torno de vinte a trinta por cento consegue manter a perda de peso no longo prazo nossa como é pouco mesmo com acompanhamento multidisciplinar como é pouco então é uma mudança realmente de estilo de vida é uma mudança de estilo de vida nós tivemos um podcast anterior e aí a psicopedagoga estava falando da importância da e uma educadora física também e que atrelou a tua fala agora nós temos que ter uma educação familiar para a prática de atividade física para a prática do aprendizado escolar para a prática da alimentação para tudo sim senão nós temos a tendência a uma rescindiva ao erro a gente vive no ambiente obesogênico é um ambiente que é altamente estimulativo para a gente consumir alimentos hiperpalatáveis ai gente ainda a gente está na segunda capital mais obesa do país será que a gente não vai sair desse negócio pois é a literatura está difícil precisamos que vocês comecem a ajudar a gente para que nós possamos cada vez melhorar o percentual dentro do ranking sim que está difícil uma cidade tão bonita que dá para a gente caminhar em vários lugares eu amo isso aqui aproveitar a paisagem você faz uma caminhada modula o estresse os parques são maravilhosos só que a maioria de nós não nos não se antena a esse despertar então a gente precisa começar a trabalhar isso daí para quem está principalmente aí em casa Klisman que show que podcast gente olha não é à toa que a mãe dele é a maior propagandista dele né gente não mas isso daqui vai mandar para ela também porque Klisman muito obrigada por você trazer para a gente todo esse conhecimento para quem está em casa e quem está em casa para te achar como é que te acha pode me achar no instagram eu produzo conteúdo com frequência meu instagram é nutri.klisman nutri.klisman como que escreve Klisman para quem está em casa K-L-I-N-S-M-A-N e nós deixaremos também aqui para vocês se vocês tiverem dúvidas embaixo pode perguntar e se mandar para mim eu também linko ele sem problema nenhum para a gente poder aprender cada vez mais com uma inteligência rara dessa muito obrigada por você estar aqui obrigado Paula foi um prazer gente ficamos por aqui o nosso podcast comer bem pode eu espero vocês na semana que vem e aí tchau 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 tchau